No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar agora das opções que o Renato deve ter para colocar no lugar do PP caso for concretizado de fato a sua venda. Mas antes quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol onde vocês conseguem ver notícias do seu time ou de qualquer time e também acompanhar tabelas de qualquer campeonato de futebol e também assistir a jogos da Bundesliga, que é a liga alemã e também consegue assistir a Ligue 1, que é a liga francesa, com PSG de Neymar e companhia. Mas lembrem-se, é de graça, você não pagou nada. Só clica no link que está na descrição, que é tanto para Android como para iOS, que é o iPhone. Então, mano, baixa aí que vocês ajudam também o canal, vocês baixando por este link, beleza? Então, vamos para o vídeo, vamos falar sobre os possíveis nomes que o Grêmio pode estar tendo aí, né? Para colocar no lugar do PP, que vocês sabem, eu já fiz um vídeo, que o Porto pode estar vindo com uma proposta milionária aí pelo PP e vai ser muito difícil aí o Grêmio segurar. Então, a gente vai ter que pensar nas possibilidades de jogadores que possam estar entrando no lugar de PP. A gente vai citar todas as opções que o Renato vai ter, não vou dizer, não estou dizendo que as opções que tem aqui são essas que o Renato vai colocar, apenas. Não, 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 tipo, o primeiro nome que eu vou falar para vocês é de Luiz Fernando. Daí você vai falar, Luiz Fernando, meu Deus! Calma! São opções, não quer dizer que ele vá colocar o Luiz Fernando, mas tem diversas outras que eu vou citar e vou falar de cada uma delas, beleza? Luiz Fernando é a primeira. Luiz Fernando, então, que com a ausência do Alisson, que estava se recuperando de lesão, ele foi, então, praticamente o titular aí na ponta direita, fez bastante sentido aí pela posição, está certo? Que não agradou a muita gente, mas ele foi um cara muito esforçado, não tem tanta habilidade técnica, ainda eu vejo que ele tem uma boa evolução desde quando ele chegou no Grêmio, então é um cara que eu acho que ele tem a evoluir bastante, assim como foi o Alisson quando chegou no Grêmio. Eu comparo muito o Luiz Fernando com o Alisson, quando chegou ao Grêmio, então eu acho que o Luiz Fernando tem muita possibilidade de evoluir, mas eu acho que não é o momento dele ser titular. Acho que entrando no segundo tempo, seria mais o perfil de Luiz Fernando, mas está aí, é uma opção que o Renato pode estar utilizando no lugar do PP. Outra opção, que para mim é a mais coerente no momento, é o Ferreirinha, né? Depois de todo aquele embrólio que teve no início do ano, que ele processou o Grêmio, tirou o processo depois, se acertaram, tudo mais, voltou, continuou jogando, o Renato colocou algumas vezes, ele foi um pouco fome, o Renato deu um banco legal nele, deixou ele no gelo, começou a colocar de novo, ele mudou o estilo, começou a passar mais a bola, começou a ser mais objetivo nas suas jogadas, e ele mostra muito potencial, inclusive, ele é um cara que eu vejo ainda superior a quando o PP começou no Grêmio. Eu acho que ele começou, o Ferreira começou muito melhor no Grêmio do que o PP quando começou. Vamos ver, só o tempo dirá quem vai ser o melhor, né? Então, esperamos que o Ferreira, de fato, engrene, e pode ser ainda o jogador que seja o decisivo aí, nessa final contra o Palmeiras. Esperamos, né? Outra opção é o Eberton Cardoso, o Eberton que veio na troca do São Paulo aí pelo Luciano, né? O camisa 11 chegou em Porto Alegre em agosto, logo que o futebol voltou após a parada, e é um cara que ainda não demonstrou muita coisa, fez um golaço numa das partidas que ele jogou, mas não fez mais nada, ele não joga também tanto, o Renato não coloca ali muito, e se o Renato não coloca tanto, a gente já sabe que é um cara que, tipo, ele é uma opção, mas não vai ser a... acho que não tá no top ali pra ser escolhido. Seria um jogador que poderia, de repente, entrar no segundo tempo, final de segundo tempo, assim como ele costuma entrar hoje nos jogos de vez em quando, né? Outro nome é o Guilherme Azevedo, que tem 19 anos, subiu o primeiro com o profissional nessa temporada de 2020, ganhou algumas oportunidades, jogando até Libertadores, inclusive, em alguns jogos do Brasileirão. Ele alternou momentos no time principal e fez alguns jogos também no time de transição. E ele foi treinado aí pelo Thiago Gomes, do Brasileirão de Asperantes, onde ele marcou dois gols, assim como o Ferreirinha, que é um jogador extremamente veloz e tem como principal característica aí o drible e o confronto de um contra um. Ele é um jogador muito habilidoso e ele pode ser, sim, uma grande opção aí pro Renato estar utilizando. Mas ainda fico com a melhor opção, que é o Ferreira. Outra opção que, pra mim, quem pode tirar essa titularidade do Ferreira, seria apenas esse jogador, que é Elias. O Elias Manuel, um dos principais destaques da base do Grêmio, que ele foi na temporada de 2020 um dos principais artilheiros também na transição tricolor, onde ele fez diversos gols. Depois chamaram a atenção de todos aí nessa disputa da Copa São Paulo de futebol júnior, quando o Grêmio foi vice-campeão, o jogador de 19 anos continuou em boa fase aí, como eu tava falando, no Brasileirão de Asperantes. Ele jogou muita, mas muita bola mesmo. A gente já viu diversas vezes, já mostrei aqui, gols e lances do jogador, que ele parece um jogador muito mais velho pela idade que ele já tem. Muito mais velho que eu digo por maturidade, né? Maturidade e experiência. Ele tem uma vontade também fora do normal, cara. Ele é um jogador que o Grêmio tem que investir muito e, pelo amor de Deus, não perde o Elias, que é um jogador que a gente vai ouvir muito o nome dele. Eu já falo aqui nesse canal faz muito tempo. E ele renovou seu contrato até 2024. Ele tem 19 anos e vai ter agora uma multa rescisória de 100 milhões de euros, valente em 630 milhões de reais. e ele chegou a ser inscrito na Libertadores 2020, mas acabou não sendo utilizado. Inclusive, no final agora desse ano, ele acabou se lesionando. Ia ficar sete semanas fora, agora acho que faltam umas três semanas, quatro. Acho que janeiro agora, final de metade, final de janeiro, já tá voltando aí a treinar e a jogar. E temos outros dois também. É o Léo Pereira e também o Taylon. O Léo Pereira, agora de 20 anos, chegou no Grêmio este ano. Tem contato de empréstimo com o Clube Gaúcho até o final de 2021. E o atacante já faz parte do elenco profissional. Já fez, na verdade, né? Parte do elenco profissional do Corinthians. Eu já tinha falado aqui também pra vocês sobre o Léo Pereira. E no início desse ano, ele disputou a Copa de São Paulo de Futebol Júnior pelo Corinthians, que foi eliminado na semifinal pelo Internacional. E ele tem características de atacante pelo lado, usando muito mais a sua velocidade e a sua intensidade. E também teve destaque no Brasileirão de Aspirantes com Tricolor, onde ele jogou aí 14 partidas. E o Taylon, ele tem 19 anos de idade. O Ponta já figurava no elenco profissional do São José. Ele disputou o Gauchão, a Copa do Brasil e a Série C neste ano. Ele chegou cedido por empréstimo até o fim de 2021. E ele é considerado um jogador com características muito semelhantes aos jogadores do Grêmio. Ele possui, aí pelo lado de... Ele anda muito pelo lado de campo, onde ele tem muita velocidade também. E ele, cara, ele tem muito parecido aí com o Pepe, Everton e o Ferreirinha, né? O Everton e o Cebolinho, eu tava falando. E também ele tem um forte desempenho no 1 contra 1, assim como o Ferreira, assim como o Cebolinha, o Pepe também. Ele é muito agressivo, dribla. E então, cara, a gente tá muito bem servido. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Temos aí Taylon, Léo Pereira, Elias Manuel, Guilherme Azevedo, Everton Cardoso, Ferreirinha, Luiz Fernando. Cara, opções não faltam pro Grêmio. Só do elenco profissional temos Luiz Fernando, Ferreira, Everton Cardoso, Guia Azevedo e o Elias Manuel, que subiu recentemente. E ainda da base, a equipa de subir tem o Léo Pereira, o Taylon e mais alguns garotos da base também, que ainda não foram cogitados, né? Mas tem uma fila grande de jogadores que podem sim estar entrando no lugar do Pepe. Cara, a gente vai sentir falta do Pepe? Vamos sentir falta. Mas a gente vai, de fato, ser prejudicado pela falta do Pepe? Ah, eu já não sei te dizer. Eu acho que o Ferreira seria o jogador, o melhor jogador, a melhor opção hoje pro Grêmio. E eu acho que ele vai estar substituindo muito bem o Pepe e quero saber a opinião de vocês. Deixem nos comentários aqui embaixo. Se inscrevam no canal, que é muito importante. Lembrando, mais uma vez, eu não tô por casa nesse final de semana, por isso que eu tô no estúdio aqui, no estúdio, no quarto aqui da minha namorada. Por isso que vocês estão vendo que estão em um cenário diferente gravando aqui com o meu celular. Beleza? Valeu, gurizada. Até o próximo vídeo. Falou, fui!